O tema Overwatch Filme está sendo uma coisa bem debatida e afinal já virou notícia. A Activision já praticamente confirmou que eles estão sim a fim de fazer um filme sobre o Overwatch. E nós que somos fãs ficamos como? Doidos pra saber como é que vai ser o filme. Mas olha só que notícia legal. Se você é fã de Overwatch e quer ver o Overwatch nas telas de cinema, você não vai ter que precisar esperar até o lançamento do filme oficial. Porque adivinha só? Overwatch vai aparecer um filme ano que vem! Olá meu povo, aqui quem fala é o Leão da Central e hoje eu tenho uma notícia muito legal pra contar pra vocês. Primeiramente, vale lembrar que essa notícia é boa não só pra quem só curte Overwatch, mas também pra quem é um fã de games em geral ou a cultura nerd pop. Olha só que legal, em 2011 foi lançado um livro muito popular sobre young adults que foi o livro Ready Player One ou no Brasil, Jogador Número 1. Esse livro ficou muito popular por causa da sua temática. A história ocorre em um futuro distópico em 2044, onde um local chamado Oasis é basicamente o Second Life da nossa humanidade. Os humanos utilizam óculos de realidade virtual junto com roupas e alguns aparatos pra poder entrar nesse mundo virtual e poder viver suas vidas de uma maneira que eles nunca poderiam viver na vida real. É com certeza uma coisa bem semelhante a Sword Art Online ou mesmo outras propostas de filmes que nós já vimos. A diferença é que esse daqui parece que vai ser bom. O filme já tá confirmado, vai se dirigir por ninguém menos que a lenda, o mito, o Steven Spielberg, um dos melhores diretores de toda a história e já tivemos alguns trailers lançados. Mais recentemente, ontem, tivemos um novo trailer oficial do filme e olha só que legal. Você vai ter um monte de cenas de ação legal, você vai ter um monte de personagens aparecendo e é claro, como você já leu no título do vídeo, a gente tem o Overwatch aparecendo. Então olha só que legal. No trailer nós temos algumas cenas mostrando algumas cenas de batalha, algumas cenas de ação, porque afinal a proposta do filme é uma busca por um easter egg dentro do jogo. O jogador que encontrar esse easter egg vai ter o direito de adquirir todo o jogo pra si e esse jogo, vamos dizer aí que é um pouquinho valioso, vale mais ou menos meio trilhão de dólares. Então você imagina que o mundo inteiro vai estar correndo atrás desse easter egg que foi a última missão, o último desejo do criador do jogo antes dele morrer. Então no meio dessa proposta incrível desse filme, que por sinal tá maravilhoso, tá lindo, eu tô louco pra assistir esse filme, ano que vem a gente vê uma cena de batalha que a gente vê vários ícones da cultura pop como King Kong, a gente vê o DeLorean do Back to the Future, a gente vê a Lara Croft, a gente vê Battletoad, a gente vê o Chucky, a gente vê vários ícones da cultura pop porque afinal é um mundo virtual do futuro e é claro, vão ter esses ícones da cultura gamer nesse jogo, já que afinal você pode criar um avatar e jogar como você quiser. Uma coisa bem legal é que se você prestou atenção nesse trailer, você percebeu que a nossa querida Tracer tá no trailer. Ela aparece nessa cena de batalha épica que provavelmente os nossos personagens aliados do protagonista vão estar se preparando, correndo em direção aos inimigos em uma batalha épica que tá rolando no filme. Então com certeza parece ser um set incrível, eu tô doido pra ver como que vai ficar e você vê aí já o visual da Tracer que parece estar meio animada, talvez tenha tido aí um tipo de live action pra gravar os movimentos, mas aparentemente é uma animação mesmo conforme a gente iria esperar e a gente vê ela em ação no trailer. Infelizmente são poucos segundos que a gente consegue ver a nossa querida Britânica no trailer, mas já dá pra ter uma ideia aí de que ela vai estar aparecendo em cenas épicas, talvez a gente consiga ver ela brincando entre as batalhas, tentando abater inimigos usando a sua velocidade, essa habilidade de ir e voltar no tempo. Então provavelmente talvez ela tenha uma marcação mais forte no filme quando ele lançar oficialmente. Então olha só, esse trailer vale a pena você conferir. Mesmo que você não goste de Overwatch, cara, pra você que é gamer, esse trailer aqui tá fantástico. O filme tá pra ser lançado em março de 2018, então já vai se preparando. É do Steven Spielberg, uma lenda do cinema. É baseado em um livro ótimo, super popular, muito bom. E provavelmente a gente vai ter um filme incrível com ninguém menos, que é a nossa querida Tracer e muitos outros ícones da cultura pop, do mundo gamer, do mundo dos filmes. Vai ser um evento nerd global. Então você não pode perder. Confira o trailer, o link tá na descrição desse vídeo. E é claro, deixa a sua opinião nos comentários. O que vocês acharam? Vocês acharam que ficou legal a ideia? Vocês acharam que vai ser legal ter a Tracer aparecendo? Vocês acham que ela deveria ter uma função nesse filme? É só um easter eggzinho mesmo. Deixe aí a sua opinião. E também já deixe a sua opinião se você está hypado pro filme do Overwatch, que tá basicamente confirmado pela Activision Blizzard. Enfim, para mais notícias de Overwatch e do mundo gamer, não se esqueça de checar mais vídeos da Central. E pra mais do mundo pop culture, é só se inscrever aqui no canal. Galera, que foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. E aí